Agora estamos online Pela primeira vez recebendo a Vânia Assali Do Instituto Assali Muito feliz, Tavânia, com a sua presença Feliz Dia Internacional das Mulheres Acho que nada melhor do que a gente poder falar Sobre ciência, sobre medicina personalizada E principalmente gerar esse conteúdo Para todo mundo que está vendo Seja muito bem-vinda, boa noite Boa noite para todos Boa noite, Thiago Muito obrigada pelo convite É um prazer estar com você Nós já estivemos juntos Em nosso momento Compartilhando um pouquinho Essa conexão que nós temos Entre a visão de saúde E a área de biohacker Entendendo um pouco essa modernidade Que são as propostas atuais Em relação a como nós podemos construir Uma interação positiva Entre a ciência da computação De tudo que nós conhecemos hoje Na área de bioinformática E de rastreamento de saúde E os dados que nós temos No gerenciamento de saúde Para extensão de tempo de vida Em saúde funcional Então, aqui no Instituto Asseli Nós temos uma visão Da medicina integrada Daquilo que hoje nós chamamos de Não é o holistic Mas é o holistic Que coloca um pouco essa extensão Do ser humano tridimensional Que é esse olhar de como nós interagimos Com diversos vetores de saúde Então, a nutrição As relações A conexão com os outros Como nós estamos vivenciando Os poluentes ambientais Tudo que impacta nessa expressão Dos nossos vetores De construção material Que são os nossos genes Tricotando proteínas Fazendo hormônios Fazendo neurotransmissores E citoquinas Então, nós somos um modelo Eu falo sempre Que nós somos um algoritmo Com alma E eu queria saber O que você pensa disso O que é essa minha história Do algoritmo com alma Como você vê isso A gente falou um pouquinho Hoje de manhã Falamos brevemente Dessa visão Que é a interação do homem Com o seu ambiente E como nós podemos ler Esse campo de interferência Nesse algoritmo com alma Eu gosto muito desse tema Do conceito Algoritmo E vai de encontro Com o próprio Yuval Noir No livro dele O Amor Deus Que é um livro Que particularmente Eu gosto muito Que representa Essa visão do futuro Daqui pra frente Que a gente vai conversar bastante Mas que tem a ver Com o início do ser humano Que é um tema Que a gente vai dar o pontapé Sobre a questão do Charles Darwin Ser o primeiro biohacker Porque tem a questão Da lei da selva O ser humano É um algoritmo Humano Moldado pela lei da selva Assim como o algoritmo Do Instagram Do Facebook Que ele funciona A partir das nossas reações Das nossas curtidas Dos nossos comentários Nós seres humanos Fomos moldados Pela lei da selva A gente tem Toda a estrutura cerebral Foi alterada Principalmente pelo tempo Que a gente ficou Na lei da selva A gente compartilha Algumas questões Cerebrais Com outros seres vivos Se eu não me engano 95,7% Dos nossos genes São compartilhados E acho que 98,3% Com macaco Bonodo Se eu não me engano Então Existe uma relação Acho que Eu sempre falo Vânia Pra gente Nós somos um algoritmo Nós somos uma máquina De sobrevivência A nossa principal informação Sobrevivência É produção E aí Tudo se desenvolve A partir disso Mas a gente Precisa voltar um pouco Acho que Antes da gente Vislumbrar Esse futuro maravilhoso Singularidade Mapeamento genético A gente vai falar Sobre isso A gente precisa Iniciar lá atrás Acho que O back to basic É muito importante De entender o início Como é que foi isso Como é que foi esse início Da construção Do ser humano Pra gente poder evoluir E é um assunto Assim que você Particularmente Eu já te acompanho Há mais tempo Eu vejo que você Fala bastante Então eu queria Que você falasse Um pouquinho Da sua visão Com relação Ao Charles Darwin E da história Que foi A jornada dele A jornada De descoberta Da humanidade Então pra mim O Darwin Foi o primeiro Biohacker Ele ficava tentando Olhar como O ambiente Impactava Na fisiologia De diferentes animais De diferentes espécies Buscando entender A experiência Traduzida No fenômeno Da vida Então olha que bonito Que ser brilhante Em 1830 e poucos Ali No barco Indo numa viagem Pra Galápagos Tentando observar Veio aqui Pra as Américas Buscando Uma compreensão Maior da vida Como um modelo De observação Que é básico Pra todo cientista A gente olhar Pro mundo No campo Do observador O observador Daquilo que é Daquilo que se expressa De uma forma espontânea E quando a gente olha Essa interação De conteúdo Do conhecimento De uma primeira Linguagem De biohacker Pra mim Ele lidava com a vida Buscando entender E compreender Os fenômenos E buscar Uma repetição Num banco De dados Que ele foi Traduzindo No modelo genético Olha só Nossa Muito legal Que pessoa Tão querido Tão visionário Tão visionário Eu acho Tão interessante Quando Você pega Esses cientistas Que de uma maneira Empírica Hoje a gente tem Tantas ferramentas Mas essas pessoas Buscavam Compreender Essa extensão Da matéria biológica Como um modelo Informacional Que se repetia A partir de Impactos ambientais Então Também William Reich No campo Da psicosomática Da linguagem Da matéria viva Eu soube isso A minha formação Acho que foi muito Também numa época Que não tinha computador Tiago Então Para mim Assim Eu fui fazer medicina Buscando entender Modelos informacionais Que eu olhava na vida Eu sempre tive muito animal Tinha cachorro Tinha gato Olhava lagartixa Minhoca Legal demais Apesar de uma criança Muito cosmopolita Tinha quintal Então Alimentava bichinho Gostava de peixe Gostava de sapo Era uma criança Que olhava Olhava o mundo Através de um olhar Assim De experiências biológicas A vida sempre foi Uma experiência biológica Para mim E sempre gostei Imaginava que eu ia Fazer medicina Mesmo Já Minha vida O tempo todo Foi nessa busca E aí A hora que eu fui Para a faculdade De medicina A gente não tinha ainda Nada de genética Naquela época Isso veio 2003 Para cá Sim É recente Bem recente E a descoberta Do genoma Da linguagem Que vem Com o Craig Venter Disponibilizando O nosso banco De dados Para mim Foi assim Uau Vou descobrir Vou descobrir O mundo Vai ter todas As doenças E eu vou conseguir Negociar Com esses genes Então E aí foi assim Fiz o meu primeiro teste Em 2007 Tentando Fazer uma economia Para pagar Esse teste Estou aqui Não eram todos os genes É lógico Não foi como o Craig Venter Fez Que chegou lá Num TED Conference Com uma biblioteca Que representava Todos os genes Que foram mapeados Dele Que também É uma pessoa brilhante Olhando para esse lugar Da medicina personalizada Da área de diagnóstico Preditivo E aí olhando Para essa questão Dos meus genes Eu fui Olhando um pouco Para essa linguagem De como eu interajo Com o ambiente No meu campo De vulnerabilidade E nisso tudo Veio a linguagem Da nutriepigenética Que é Como que os genes Interagem com o nutriente E como os nutrientes Podem conversar com o gene Silenciando Ou melhorando A extensão Do equilíbrio vital Do equilíbrio funcional Desses indivíduos E aí a medicina Hoje Ela está Na era ômica Naquilo que a gente chama Medicina P4 Ou P4 Medicine Que é uma linguagem Preditiva Através de testes Que são testes genéticos Mas não só Testes genéticos A gente tem Metabolômica Tem o microbioma Que dá uma série De segredos Dos habitantes Desse nosso corpo De como nós estamos Habitados E interagimos Com esses inquilinos E também Aquilo que se dá No campo Da metabolômica Que é Como que essa conversa Escoa Para o meu sangue Nutrindo as minhas células Então Nutrindo o meu cérebro Gerando equilíbrio De neurotransmissores Ou ruídos Excessivamente Inflamatórios Alterações Imunológicas Então tudo isso É o campo Da metabolômica Que está dentro Do preditivo Do P4 Medicine Mas também Nós temos Um modelo Que é Mais proativo Personalizado Participativo Então nesse momento Da medicina O paciente Ele aprende Sobre ele E aí Entra o biohacker Biohacker Eu diria que agora Teremos vários Darwins Porque se cada pessoa Entender O quanto de informação Você pode ter Do seu corpo E foi muito interessante Ter falado Vânia Que você contou Da dificuldade Que foi para você Fazer um teste De DNA Em 2000 O quanto foi apertado E é interessante Uma das questões Que eu coloquei Aqui para a gente Discutir O quanto que o preço Pelo sequenciamento Genético Diminuiu Hoje Eu até brinco Em algumas palestras Gente Anos atrás O programa do Ratinho Que é um programa Popular do SBT Fazia todo um programa Para o teste de DNA Hoje O teste de DNA A gente tem Inclusive É um médico Também que abriu Uma startup Que é uma empresa Agora Que é o De Lázaro Que ele Tem uma startup Que chama Genera Que você paga Pouco mais de 300, 400 reais E a gente tem Outros exemplos A gente tem também Outras empresas Que estão facilitando Eu diria Que tem a ver Com a lei de Carson Que é uma lei Que na minha visão Vai tende a crescer Que é o que? O preço do sequenciamento Genético Vai ficar cada vez Mais barato E vai entrar muito Do que você está falando De dar medicina Personalizada Essa questão Do lifespan Também Tempo de vida útil Ou seja Vamos viver mais E aí é muito interessante Que aí eu vou Já aproveitar Desse Todos vão ser Você acha Que todos Todos nós Só para o pessoal Que está escutando Gente O conceito de biohacking Que eu acredito Com toda a questão ética De pesquisa A gente sabe Que tem todo esse problema É entender É você entender A sua biologia Eu não acredito Hoje Que você vai controlar A sua biologia Totalmente Você vai Ter dados Informações Que é o Quantify self Que é o Mensurar seus dados Para que você Possa Entender A sua biologia E agir Conforme você falou E é muito legal Porque eu sou Formado em educação física Hoje eu não trabalho Com educação física Eu trabalho com Neuromarketing Mas é muito interessante Que eu amei O período da educação física Que é estilo de vida Que aí Acredito que é o ponto Seu que Eu tenho muita curiosidade De escutar O quanto que o estilo De vida Influenciar a vida De uma pessoa Porque não é tudo Só genes Não é tudo Só dados Na verdade O que a gente tem A questão Do Biohacker É assim Ele Hoje é uma ferramenta Para entendimento Do impacto Das experiências Na nossa expressão Genética Então O impacto De determinadas Experiências No campo Da vulnerabilidade De cada um De nós Então O que é que você Traz no seu campo Ah É mais doença Metabólica Ou é uma doença Mais para Neurológica Essa neurológica Vem de um aspecto Metabólico Ela Vem por Diabete Hiperglicemia Ou nós Temos alterações Que cursam Com outros Modelos De doenças Como por exemplo Doenças Autoimunes Então na verdade A gente sabe Um pouco Pelos ancestrais As nossas Tendências Suscetibilidades E através Do nosso Dia a dia Nós sabemos Aquilo que é Difícil para nós Em termos De sequência De escolhas E aí Por essa Ancestralidade Mais as dificuldades De atuar Continuamente Com vetores De saúde A gente traz Uma vulnerabilidade Para nessa Linha do tempo Que a gente chama De health Journey Que é uma jornada Da vida Ela pode se Transformar Num atalho Para a doença Nós pegamos Um caminho De turbulências Que começam A pipocar Doenças Em sequência Uma coisa importante Quando a gente Fala de saúde A gente fala De um modelo De um Desia som Que é uma Comunicação De genes Acordado Por fenômenos No campo De interferência Então Para mim Fumar Ou fazer exercício Ou não fazer exercício Ter alterações No ritmo Biológico É diferente Do que acontece Para você Então Esse campo De interferência E a vulnerabilidade Que é o terreno Onde nós temos Nosso modelo Genômico Ele pode ser Tocado Como um piano Como um piano Cósmico Que expressa A música Da vida Então Essa saúde É É Bonito Bonito Eu acho Que a genômica Ela traz Um pouco De romance Para a nossa História médica Porque ela é Tão encantadora Que eu Por exemplo Quando eu falo Para um paciente Seja respeitoso Com seus genes Seja respeitoso Mima um pouco O seu genoma Põe um caldo Informacional De coisas positivas Porque O que a gente tem? A nossa história No planeta Ela é um Encontro ocasional De partículas Com a inteligência De reprodução Do que dá certo Então Essa é a nossa história Se a gente pensar No Dawkins Que você estava Falando Para mim Estava Comecei Já li O Gene Egoísta É Gene Egoísta Eu tenho um livro Escrito Mas eu não publico Porque eu sou Tão rígida Que eu acho Que ele está Obsoleto já Que eu escrevi Em 2008 Então ele está Escrito e guardado Ele vai ser publicado Pós-mortem A tecnologia A tecnologia Tem feito isso Com a gente Eu sempre gosto De falar O nosso cérebro Ele tem alguns Aspectos primitivos E no mundo moderno Faz a gente Ficar à mercê De muitas situações Então eu ia aproveitar Já que você falou Lindamente Sobre Nossa Eu realmente gostei De escutar Essa questão Filosófica Do corpo Eu tenho A formação De educador Físico Eu gosto muito Desse trabalho Dessa mudança E uma coisa Que eu percebo Que eu trago De lá Desde a época É a questão Da individualidade Biológica Você disse também Um pouco Da sua história Da sua jornada Das suas experiências Eu particularmente Eu Thiago Não acredito mais Como eu acreditava Na meritocracia Porque é muito difícil Uma pessoa Que nasce Em determinadas Situações Determinadas experiências Determinados padrões Cognitivos Determinados Traumas E aí às vezes A pessoa Em especial A primeira infância Que é um período De desenvolvimento cerebral De solidificação De crenças De como você mesmo disse A questão de linha De dados Eu trabalhei Numa startup E a gente viu Pessoas Repetir certos padrões Cognitivos E realmente Não ter A dificuldade De mudar Às vezes a pessoa Já tem Um histórico genético Para a galera Que está em casa É como se fosse assim Você tem Algumas informações Que você recebeu Até os sete anos E estão lá No centro consciente Programado E aí de repente Você vai se desenvolvendo Vai tendo Experiências positivas Negativas Algumas pessoas Mais negativas Que positivas E quando você Chega na vida adulta Aquilo ali Às vezes Começa a agir Então O mais interessante De você ter falado Nessa questão da jornada O que eu vi Numa startup Que eu cheguei a trabalhar Um período Que é de dados Ou seja Nós seres humanos Também temos dados Também Também temos padrões E o mais interessante Às vezes Uma pessoa Já tem uma tendência A ter cálculo renal Por exemplo E aí ela vai Para uma empresa Que é a empresa Criste nos negativos Para ela não beber água Porque todo mundo Não bebe água E aí o que acontece? Vânia O que você acha Que vai acontecer com ela? Ela já tem um gene E já tem todo um ambiente Que não preza Pela questão de vida Da qualidade de vida E a tendência natural É desenvolver isso Do campo de vulnerabilidade E aí O impacto Da interferência Você estava me falando Sobre as questões Da medicina do estilo de vida Eu sou diretora científica Da Associação Latinoamericana Da medicina do estilo de vida E a gente tem trabalhado muito Para mudar esses aspectos Da medicina mais reativa Então essa reatividade Só de tratar a doença Quando nós temos um diagnóstico É uma medicina da doença E não a medicina da saúde Ela é hoje Uma busca da Lifestyle Medicine Da Latino American também E do meu trabalho Do grupo aqui da clínica A gente tem buscado Uma orientação de gestão em saúde E aí Quanto maior O potencial De interagir Com as ferramentas E os pilares Da medicina do estilo de vida Mas que são difíceis De acoplar no dia a dia Não é fácil Dar conselhos Não é simples Você falar Olha, mude Diminua A gestão de produto animal Durma mais cedo Tome dois litros de água Diminua o uso de refrigerante Esse conselho Que é uma coisa Que impacta muito Na relação com as doenças crônicas Ele passa a ser muito mais válido Quando esse paciente Consegue hackear a experiência Então, por exemplo Num equipamento De monitorização contínua de glicose Num marcador de molecular Ou mesmo numa variação de colesterol Ou na redução de variabilidade cardíaca Com uma redução de estresse crônico Ou uma interferência de meditação No final da tarde Para diminuir o sistema simpático E aumentar o parasimpático Então, se eu puder medir a experiência Principalmente para os jovens Para quem está acostumado Com equipamentos E o wearable de tecnologia Dessas tecnologias Por exemplo O ring Que é o... O ring É Uau Legal Eu tenho até Só que assim Por incrível que pareça Eu acho que eu perdi um pouquinho De peso na pandemia E ele ficou largo Então eu vou ter que dar para o Lázaro O meu E comprar um outro Não Não, mas ajuda bastante, né Com aquele equipamento E tem outros O Fitbit Tem os próprios equipamentos Da Apple Que a gente pode ter O Apple Watch A gente medir Desde variabilidade cardíaca Oxigenação Padrão de exercício físico Respostas E aí Na minha questão Do dia a dia Clínico É claro Que a gente vai Amplificar Essa leitura Para a bioquímica E para o Cursamento de dados Do impacto De uma interferência Contínua E o que a gente viu Em publicações É que Quanto mais tempo Eu junto Esses impactos Positivos Nos pilares Da medicina Do estilo de vida Que é a experiência Um pouco Já estudada No Blue Zones Maior é o meu Tempo de vida Em saúde E o que a gente Busca na medicina Atual Nessa Holistic Medicine Ou na medicina Funcional Personalizada É uma medicina Mais proativa Mais preditiva A medicina De precisão É encontrar O seu campo De vulnerabilidade Para te Aconselhar Naquilo Que é essencial Porque é lógico Que não fumar Fazer uns 10 mil passos Por dia Você Alcançar Levantar Dois minutos A cada hora Eu sei Eu sei de tudo isso Eu sei Que eu preciso Dormir Meu genoclo Não aceita Tanto café Depois das 5 horas Da tarde Eu tenho No genes De depuração De cafeína Eu inflamo Eu tenho Eu tenho Tendência A fazer Hipertensão Arterial Se eu usar Muito sódio Então como é Que eu vou Conversar Com os meus genes Através De vetores Que construam Mais saldo Positivo De saúde E de que maneira Estimula esse paciente Estimular esse paciente É mostrar dados Que coloquem Que a linha E as escolhas Que ele faz Estão trazendo Um resultado positivo Então aumentando O saldo de saúde E diminuindo Ou silenciando A expressão De doenças Então essa é a linha Que eu acredito Que esse envolvimento Com o caminho Da saúde Uma medicina Menos reativa Ela é mais Proativa Na dimensão De gestão De saúde Não só A gestão De doenças crônicas Com certeza Vânia Não, com certeza Eu concordo E gênero Número e grau Do que você está falando Inclusive Me lembra Muitos dos meus casos Quando eu trabalhava Com educação física Até 2015 Eu adorava Todas as pessoas Com dificuldades E desafios Então eu gostava De pegar exatamente As pessoas Com desafios E o que eu comecei A perceber Não sei se você Sente essa dificuldade Primeiro que Todo mundo tem Uma individualidade biológica Então cada um Precisa se autoconhecer Daí vem a ideia Do biohack É hackear Sua biologia Ou seja Entendimento profundo Sobre você Você precisa se entender Assim como você tem Esse conhecimento Maravilhoso Sobre você Não posso tomar café Preciso dormir melhor Certos marcadores genéticos Então você tem Um conhecimento Que você adquiriu Por meio das experiências Que a vida te trouxe O que eu vejo De O que eu vivi E sei muito É que em geral A dor Ela é muito mais Acelera muito mais Os processos Do que O amor Vamos dizer assim Ou o prazer Então A gente ainda tem Muitos Não sei o que você acha Mas eu sinto Que nós temos Muito a desenvolver Essa questão Do neocórteres E essa parte cerebral Isso vai acontecer Por conta da evolução Mas eu sinto Que isso acontece Eu já passei Tanta impaciência Vânia Assim de Treinar uma pessoa Usar todos esses processos Que você informou Nutrição Medicina personalizada Para a pessoa Mapear essa questão genética E a pessoa às vezes Ela não consegue Construir hábito E o hábito É um desafio Tanto na tecnologia Quanto na vida cotidiana Você acha que tem a ver Com a questão inconsciente? Nossa Você acha que Nós, seres humanos Ainda somos muito Inconscientes Nos nossos padrões cognitivos? Você acha que Eu estou viajando assim? Não Eu acho que o que você falou Naquele Na tua abordagem Da infância Que fala um pouco De De Neurocircuitaria Como que a gente faz A conexão com modelos fixos Esse modelo de aprendizado Faz com que existam Linhas prioritárias De Ação Específica Daquele indivíduo É quase como se fosse Uma única linha de metrô Que ele aprendeu a pegar Ele sabe que vai sair Numa estação Que ele não gostaria Mas é a única forma Que ele consegue entrar Naquele metrô Aí você fala Nossa Mas não vai dar certo Você vai descer Na estação errada Mas é a única forma Que ele sabe fazer Então Nessa hora Existe uma experiência Que eu sempre coloco Como uma equipe De apoio Quase como se você Tivesse fazendo Uma rede Uma rede De profissionais Que ampara Esse paciente Nessa dificuldade E isso a gente consegue Com uma equipe Transdisciplinar Não é só multidisciplinar Mas porque Ela vai além Ela conversa E interage E integra o conceito Realmente De um projeto De saúde Personalizado Para aquele paciente Então Gestão mesmo Da saúde É uma rede Então Nesse olhar Da questão cerebral De como os modelos cerebrais Às vezes Dão uma trambicada Na proposta E na meta Então assim O paciente está motivado Dá três, quatro dias Ele vai se afastando Dessa motivação Para um desânimo E vai para a derrota Sim E isso é bastante presente Principalmente Quando você tem já Alterações neuroquímicas Mais fixas Algumas Algumas deficiências Específicas Por fatores genéticos Epigenéticos E o campo De interferência Do ambiente Naquele indivíduo Então tem ambientes Que vão minando A força Daquela pessoa Ela rema Ela rema A hora que ela está Saindo com o barquinho Para pegar uma onda Ou para pegar Uma força maior Da correnteza Vem alguém Com impacto Pesado Negativo Esse momento A gente está vivendo Muito esse campo Né? Sim Dessa carga E para ser humano A esperança E ter projetos É uma das coisas Mais importantes E para o nosso cérebro Esse é o nosso Grande agente motivador Né? Você ter a esperança E propósito E quando a gente Não tem isso O ambiente Não te propõe Essas duas possibilidades Você vai minando Né? E vai murchando Como indivíduo Então, às vezes Eu preciso ter lá Né? A gente pode ter Um projeto De behavior change Mesmo De insistência Que vem A força da equipe Que constrói A intenção De volta Essa intenção De mudança Que vai sendo minada Porque não é simples Mudar estilo de vida E não vai ser Só com conselhos Com certeza Eu gostaria Que você diminuísse O açúcar Eu estou falando Disso com alguém Que tem Adicções Alterações De neurotransmissores Modelos Entre microbiota Disfuncional Que é a desbiota Sim Desbiota Simplesmente Sair dando conselho É completamente Fora de propósito Quando a gente Sabe da complexidade Do ser humano Com certeza Com a questão cerebral Que é a neuroquímica Como que a gente Tem lá Os genes A epigenética emocional Que desenha O psicofenótipo Daquele Sim Esse psicofenótipo Com tantas Tantas histórias Então Eu sempre falo Que a realidade É feita De muitas tramas Tem um tricô Um tricô Que foi sendo construído Ao longo da nossa vida Desde o período Intragestacional Como esse PT é recebido Como ele lê o campo O que ele está lendo ali No olhar materno Na qualidade do holding Desse colo Dessa maternagem Sim Como que os substitutos Dessa mãe Podem trazer Um acolhimento Porque não é toda mãe Que pode estar com o seu bebê Mas qual é a maternagem Do ambiente A qualidade emocional Do ambiente Que essa criança ocupa E a harmonia No campo Então Com certeza Essa criança está indo brincar Ela tem animais Ela tem uma pessoa Que cuida amorosamente É uma babá É uma avó É uma tia Quais são as montagens Dessa neurocircuitaria Que estabiliza Os neurotransmissores Para um voo Ao longo da vida Então Esse olhar De instabilizar Mas poder estabilizar novamente Adorei Momentos de instabilidade Adolescência É muito Um momento de instabilidade gigante Pela carga de hormônios Que nós carregamos Nessa fase Aí impactando lá Na nossa vulnerabilidade A menopausa Nas mulheres É outro momento E o próprio envelhecimento Onde a queda hormonal Vai puxar um pouco Os nossos Fios de estabilidade De voo Como se eu fosse lá Uma asa delta Ou Uma coisa Que precisa De firmeza Para o vento Então Adorei Adorei Quando existe Essa instabilidade No voo Nós expressamos O nosso campo De vulnerabilidade Psíquica E aí vem E aflora Alguns modelos Um pouco mais Desfuncionais Os transtornos Do humor As alterações Psiquiátricas A depressão Então Viver só De conselho Não é uma coisa Que vai funcionar Não Não vai Então assim Você Devolver Através Da leitura Dessas experiências Para mim O que é O biohacker É você Fixar O campo Do benefício De uma escolha Ai nossa Que legal Eu consegui Olha que legal Eu fiz isso Então O hacker Ele vai te aplaudindo Através de uma Linguagem computacional Ele vai Norteando Que você está Indo por um caminho Bom É quase como Se fosse Um stepmother Lá Falando assim Uau Você tem Ultrapassado Tem superado Os seus desafios E sua dificuldade Então é um Mini aplauso Através da ciência Computacional Para mim É assim Também dizendo Olha ali Que perigo Você está indo Para um lugar Que não é tão bom É um espião Biológico Sim Eu diria assim Que o que você falou Já faz conexão direta Com as questões Do envelhecimento Singularidade Que eu acho que é O segundo ponto Do nosso bate-papo Agora Mas eu achei muito legal Você ter citado William Reich Porque Desde quando a gente Antes da gente nascer Além dos genes Que a gente herda Dos nossos avós Bisavós E Você falou tudo aqui A questão Intestinal A questão Enfim Vários aspectos A gente tem também A questão Da informação Gestacional William Reich Eu mesmo sou esquizóide Testa larga Tem que malhar bastante Para ganhar músculo Mas eu achei muito legal Você ter falado isso Vânia Eu vou fazer uma conexão Com a questão Da singularidade Porque O envelhecimento Ele vai chegando E aí vai fazendo Essas associações Que você está fazendo Falando Que eu estou adorando Porque são associações Que a gente consegue Já fazer Outras conexões E entender super bem Mas como que você vê Porque assim O biohack Talvez é uma coisa simples Na minha visão Eu passo antes Do transumanismo Por questões Em que a gente vai Estar mais próximo Que a máquina Na minha visão Nós já estamos Um pouco máquina Porque a gente Não consegue viver Sem smartphone Os smartphones Já estão alterando Os nossos Neotransmissores A gente já vem usando Outros tipos De ferramentas Então assim Na sua visão O biohack É um passo antes Dessa questão tecnológica É uma mudança De mindset De você entender A importância Do seu corpo Para esse passo O que você acha disso Já entrando Nessa segunda parte Então A gente está quase No transumanismo Do cyberman Mesmo Cyberman Exato De uma interação Muito contínua Dessa extensão Do homem Com a máquina Dificilmente A gente tem até Alguns desenhos animados Lindos Mostrando O celular Integrado Nos nossos dedos Como isso Já expressa A nossa realidade Se a gente pensar Um pouquinho Em tecnologia De ponta Para olhar Por exemplo Uma cirurgia Que é feita Por radiódica Olha que lindo Então Hoje Hoje é muito difícil Falar da área médica Sem acoplar Uma tecnologia De informação A genômica Ela traz Um banco De dados Gigantes Para análise Dos bancos De genoma Dos bancos De tumores Então Não existe mais O conhecimento Da ciência Que norteia A medicina Ou as ciências Humanas Sem falar De aspectos Que Mensuração Aspectos Que definem Aquilo que é O acontecimento Ou que direcionam Determinadas Tendências Então Hoje a gente Vê Em farmacogenômica O melhor medicamento Para você O horário Da indicação Qual o seu melhor Horário Para quimioterapia Quais são os melhores Ou quais são Os quimioterápicos Contraindicados O melhor medicamento Para a sua doença Neurológica Ou psiquiátrica Então Tudo isso São formas De definir Escolhas Através da tecnologia E Nós não temos Mais como Vivenciar Tanto conteúdo Tanto conteúdo De O que foram As descobertas Da ciência Moderna Eu não tenho Mais como Memorizar Tudo isso Hoje eu sou Completamente Colocada Dentro dessa Interação Com o computador Eu não vivo Mais sem ele Então Um banco De dados Acoplado A mim É usado Quando eu estou Atendendo Eu busco Uma informação Na rede E cruzo Com o meu conhecimento Já acoplado Anteriormente Então Essas informações A velocidade Com que eu preciso Processar Tudo isso É uma junção Do que está ali Fora de mim E como eu vou Acoplar Esse conhecimento Numa linguagem Mais atual Então A atualização Do banco De dados Que sou Eu O meu conhecimento As minhas experiências E a contínua Renovação Que a ciência Traz Para eu rever O que eu aprendi E transformar No novo Então Essa renovação Hoje Ela é Completamente Misturada Eu não consigo Mais me ver Sem as máquinas Então Se a gente Vai fazer Uma avaliação De mordida Para ver Se está Bem feito As próteses Que você pode Fazer Com uma impressora 3D É tão Nossa As próteses Mesmo De quadril Tudo isso É tão tecnológico E é tão interessante Fazer parte Desse contínuo Que saiu Se eu saí De uma época Que não existia Computação Para esse momento Em que eu faço Uma live Com você Que vive Essas experiências Isso é extremamente rico Porque eu Até Quando você Falei Nossa Ele é tão jovem Vai ter muitas coisas Que eu vou falar Que são obsoletas Que são já antigas E que hoje Ficaram ferramentas Até Assim Que a gente Não valoriza Tanto Mas A ciência Ela vem Mostrar Que Conhecimento Novo É transformado Em sabedoria Quando você Tem um bom Banco de dados Para analisar Isso Inclusive Quando você Fala Com essa questão Do envelhecimento O envelhecimento Ativo Ele passa Pela individualidade Bioquímica Pelos fenômenos Do envelhecimento De cada um Sim O cromossomos O modelo De envelhecer Ele depende Do modelo De como nós Crescemos E vivenciamos Os diferentes Aspectos Quanto eu fumei Quanto tempo Qual é o número De cigarros Como foi A minha experiência Biomecânica Eu consegui Patrimônio Ósseo Muscular Esse patrimônio Ósseo Muscular É da Infância Adolescência Entrei Com saldo Negativo Em que setor Legal É dados Né Por isso Que eu gosto Sempre Desculpa Tinto Tem uma op É como se fosse Uma entrada E uma saída Mesmo Que nem uma máquina Input Output Então É uma entrada E saída O tempo todo Então Tudo que você está falando Dessa jornada São pequenos dados Que você vai jogando Para seus genes E todo esse processo Joga um dado Joga o outro E você vai desenvolvendo Uma linha do tempo Um roadmap seu Como A gente é uma máquina De sobrevivência Então nós temos dados também Assim como Um celular E eu acho isso Muito maravilhoso O que entra De encontro Que é questão de tempo Até que Haja singularidade Para quem não sabe Singularidade É quando Nosso cérebro Vai ser superado Pelas máquinas existentes Então isso vai acontecer Em algum momento Como que você vê isso Assim Vânia Assim Você que tem Essa sabedoria Que Sabedoria é algo Que não é Como ter dados Assim Eu entendo que Ser uma pessoa sábia É um valor Assim Que não tem como medir O que é ser sábio É o que você falou É a capacidade De fazer análises E de vivenciar experiências E você juntar tudo aquilo aqui Numa interpretação Como que você vê isso Essa singularidade? Eu fico em dúvida Se a gente vai conseguir Eu acho que um volume De banco de dados Sobre tudo que é publicado Sobre todas as questões Olha Não só em medicina Mas em engenharia Em questões Da física De como se constroem As coisas Enfim Tudo isso Vai estar Num banco de dados Gigantes Que é Muito Que vai superar Em muito Nosso cérebro Mas a capacidade De síntese Disso Que é Uma elaboração Entre Conhecimento Cultura Que é você ter Uma cultura Que trouxe Vários aprendizados Transformando isso Com a sensibilidade Que é individual Para utilizar Naquele momento Porque como você utiliza O conhecimento Agora eu estava atendendo Até um jovem Que é uma criança Na verdade Agora já é um adolescente Com uma doença Tumoral Enfim A gente tem tido Muitos tumores Em crianças E adultos Jovens E aí Como que eu vou usar O meu conhecimento Se eu não souber Se eu não souber Traduzir Com delicadeza Naquela relação Aquela relação É uma dupla E isso Traz para essa pessoa O impacto Desse encontro Que é transformado Em intenções Intenções E projetos Desta dupla Né? Desse momento Único De encontro Então a experiência É um momento Único De encontro Onde Nessa consulta Eu transformo O potencial Daquele indivíduo Fragilizado Em criar Energia Para lutar Contra a doença Então Essa sabedoria De como transferir O conhecimento Na relação Eu tenho dúvida Se a gente vai conseguir Nessa singularidade Nessa experiência Da máquina Até tem aquele filme O Ela Que é um filme Ela Nossa Muito bom Né? Muito bom É um filme lindo 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 Esses filmes Onde a gente tem A tecnologia Que aí No AI Nós tínhamos Eu sempre chorava Sim Eu continuo chorando Se eu assistir O Ela Também me trouxe Um pouco Essa visão Né? E ele tá Um pouco mais Na experiência Do sensível Né? Mas A gente vai vendo Essa troca inteligente Da máquina Com a sensibilidade Humana Sim Como nós somos Esse campo É muito mais fácil Eu conseguir Através da máquina Acoplar esse conhecimento técnico As questões científicas O tempo Né? Com que eu uso Todas essas máquinas Pra acoplar conhecimento Mas o trampolim Que é essa sensibilidade Pra Do conhecimento Extrair Algo Pra essa troca humana Ser um encontro especial E transformador Eu ainda tenho dúvida Eu gostaria Que isso fosse Até preservado Pra que o nosso valor Único Como potencial Ser humano Que é o nosso grande tema De hoje Que é o isolamento Hoje nós estamos aqui À distância Falando de coisas Né? E tentando capturar O maior Ponto Né? Os maiores pontos Possíveis Da nossa relação Nesse encontro Os pontos de intersecção Que nós temos Que nós temos muitos E com certeza Dá pra ver Que a gente tem Muita coisa Pra falar De coisas boas Muita mesmo Se a gente estivesse juntos Talvez isso fosse Muito mais fértil Sim Então É claro Que o encontro De uma consulta Ele se torna Transformador Pela carga energética Né? Que passa Ali nesse campo Pela sensibilidade E pelo especial Dessa troca Que entende o outro Através de ferramentas Que não são concretas Elas são subjetivas E aí devolve Pra esse outro Um potencial De construção Pra aquela vida Ser transformada A relação humana Ela é sempre O encontro transformador Pro bom ou pro ruim Né? Com certeza Tem pessoas Que te minam energia Se a gente pensar nisso Na bioenergética Nós temos um autor Que fala muito Do campo de interferência Desse um no outro Né? Quase como se as pessoas Fossem Campo Puxando, né? Gá E aí você se curva Diante desse indivíduo Tem pessoas Que são abusadores Mesmo À medida que percebem Que o outro Abaixa E vão crescendo E a gente vê o campo Né? Da interferência negativa E tem pessoas Que tem um aspecto De construção positiva E que vão fazer O melhor do outro Então eu acho Que nessa visão Da singularidade Como resposta De uma máquina Talvez a gente Não consiga Tão cedo Com certeza Apesar do filme Ter mostrado Né? Essa inteligência Emocional Da reflexão Do que aquele Paciente Do que aquele Indivíduo Queria ouvir Na sua troca Emocional Escravizando Aquele indivíduo Numa adicção Do afeto Sim Nossa Muito Muito incrível Muito incrível Né? Muito Você fica Você termina o filme Você fica Refletindo sobre ele É muito legal Você ter falado Sobre a questão Da bioenergia Porque eu vou fazer Uma live Com a Daisy Russian Diretamente De Virginia Dos Estados Unidos Inclusive Ela tá com Uma análise minha Puro App Que analisou A minha voz Pra medir A minha bioenergia Você acredita? Olha só Muito legal Chama Chama Me Health Se eu não me engano Depois eu vou te passar O contato dela Que eu acho Que vai ser Um papo Entre vocês Também Um papo Assim Muito legal E é bom Você ter falado Sobre a questão Dos filmes Porque o filme Mesmo De ficção Científica Ele representa Um pouco Do que Talvez A gente já Esteja Imaginando E aí Você me Lembrou De um filme Que aí Entra um pouco Da minha Pergunta Que a gente Já tá chegando Quase a uma Hora de live Também o papo Aqui rende muito A gente bate Muito papo O filme Elysium Eu não sei se você já viu Esse filme O filme Elysium Porque é uma coisa Que eu me questiono A gente vai ter Crisp Modificação genética A gente tem Muitas coisas Evoluindo E é claramente O ser humano Vai viver mais E cada vez mais Melhor Só que Na sua visão Porque no Elysium A gente vê Duas classes E duas Dois tipos De pessoas Aquelas pessoas Que vivem no Éden Enquanto que outras Pessoas vivem na terra Numa terra destruída E isso Quando eu vi esse filme Eu fiquei tão chocado Quanto o Ela Só que De uma forma Pra reflexão Será que todo mundo Vai conseguir ter acesso A gente tá vendo isso Um pouco Nessa questão do Covid A questão de exames De vacina A gente vem Como humanidade Confrontando isso Que eu acho Que é importante Mas Você que viu Aquele filme Do Elysium Você acha que Isso pode acontecer Que é uma coisa Até que o Yvon Não a levanta Ele fala assim Será que a gente Essa saúde Essa Essa Diferença biológica Vai ser só Para algumas pessoas Você comédia Como que você vê isso E a otimização Dos modelos Isso Isso Exato Transformar Num supermodelo humano Isso Superhumano Só pra algumas pessoas Só pra quem tem acesso É Então isso é assim A gente já via isso No Gataca Lembra? Desse filme Você acha que Não é da sua época Não é Mas meu pai gosta De ficção científica Então Falaram de preconceito genético Isso Então Já é uma visão Extremamente Evoluída Da função Da otimização Das ferramentas De modelos De criar humanos Com um alto potencial Produtivo De alta performance A gente vem buscando A gente vem buscando aí Nesses anos O que a gente busca? O belo A saúde máxima A performance E vencer Competir e vencer Essa é a nossa linha de ambição Quando a gente pensa numa linguagem humana predadora Então quando nós temos esse potencial de ser melhor Ser invencível Isso é um traço de uma parte psíquica humana um pouco mais doentia No campo da harmonia psíquica Que é estar sempre num patamar acima Então eu acho que o Elísio traz um pouco essa realidade O homem em sua maior performance No seu maior potencial Criado por uma engenharia genética Onde se cortam os defeitos E se transcreve o melhor Isso lembra um pouco Até tenho Acho que é um dos livros Que eu estava vendo Sobre a nossa condição humana Na época em que os alemães começaram a buscar a perfeição Já li tanta coisa que eu já não sei nem onde foi Mas esse livro falava um pouco do início do nazismo Mostrando um pouco essa otimização racial Sem as ferramentas da genética Mas aí nós, numa linguagem mais moderna Construindo o melhor potencial humano Nós, claro, que buscamos o melhor potencial de saúde o tempo todo A imortalidade Tem um livro ali do David Ewan Dukan Que eu te mostrei Isso, esse mesmo Do Experimental Man Nós temos o que ele quer Será que nós vamos viver 164 anos? Isso, esse também Então nós temos aí esse olhar Para expressar o melhor potencial E será que isso é para todos? Hoje a gente está vivendo uma crise Que é Será que tem vacina para todos? Como que nós podemos ser amparados? Nós estamos numa grande desigualdade social E isso tem questões em termos de sobrevivência básica nesse momento Então, como terá na capacidade de competição Numa linguagem mais moderna São as ferramentas de genética Oferecidas para que existam indivíduos de alta performance Então eu olho isso como uma coisa um pouco Agressiva da raça humana Que é essa tentativa de competir sem respeitar o outro Na sua potência de ser diferente E fazer o melhor possível Então sempre vai ter alguém aqui Que vai me trazer algo que eu não tenho Aqui eu sempre olho no meu campo de trabalho Existe sempre alguém que acopla algo que eu não tenho Eu não posso ser uma pessoa que quero ter mais o tempo todo E sim compartilhar o meu melhor E isso é uma linguagem que eu acho que a gente precisa aprender como indivíduo E para nós, assim, que eu acho que a gente está terminando a live Sim, sim Nossa, adorei essa frase, Mânia É, o momento hoje é esse aprendizado de compartilhar o melhor E entender as diferenças Entender que eu preciso de alguém Que às vezes é tão mais simples Mas essa pessoa me oferece tanta coisa boa Então ser performático, estar competindo Ser destrutivo, chegar primeiro Gente, está ficando fora de moda isso, né? Ainda bem, né? Está na hora, né? Será que a gente precisa de tudo isso? Não, a gente precisa começar a colaborar Nossa, obrigado pelas palavras, Gilvânia Essa última frase, Su, foi de uma sabedoria, assim Eu gostaria de ter um caderno aqui do lado Para poder anotar Porque depois eu vou editar, claro Eu vou editar, vou fazer vídeo Vou compartilhar com vocês algumas partes do nosso bate-papo Porque a gente tem que continuar levando essa informação para as pessoas E, assim, na minha despedida agora Eu queria te agradecer de novo Agradecer a Natália, a Valeria Alvarengo, o Milton Todo mundo que comentou aqui do lado Agradecer a sua presença E falar que é só o começo A gente vai ter outros momentos Vamos fazer eventos Assim como quando essa pandemia acabar A gente vai bater um papo maior Sobre outras questões, tá bom? Tá bom, querido Vai ficar gravado Foi muito rico o nosso encontro E você tem muita coisa para ensinar Para esse monte de gente que te assiste Eu fico muito feliz pelo convite Eu que agradeço Vani, vai ficar gravada essa live Para quem quiser ver E depois a gente vai fazer alguns cortes Para aproveitar esse conteúdo Vani, um beijo para você Boa noite Beijo para todo mundo Tchau Beijo, beijo Tchau 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 Boa noite Tchau